Vai começar, a seresta do Rastafai Coscobacedes.com Come on baby, Rastafai Olha a pedra, cabeça de gê Não tem mais de tequicorai Reveles, Jerusalém, Xalão E fala malê, co-co-co Coscobacedes, é sucesso Você pode ver os cristianos como polícia Vivo juntos, preen, amém Lá no prisão, no prisão Barulhata, Adonai Barulhata, Jerusalém Jerusalém, aê Jerusalém, Jitê Jerusalém, Jitê Jerusalém, Jitê Yeah, a filha de Santana Come on baby, Rastafai Izaela, Iaraquirate Izaela, Iaraquirate Izaela, Iaraquirate Coscoba CDs, o moral de Aiguara É a seresta do rosto Lançando suas pedalas pra vocês Come on, já!